Estamos de volta agora com informação pra você. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre coronavírus no estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 492 casos e 8 óbitos. Assim, 132.829 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 2.727 morreram. As oito mortes foram de um homem de 52 anos, de Nossa Senhora da Glória, uma mulher de 68 anos, de Itabaiana, uma mulher também de 68 anos, natural, de Nossa Senhora do Socorro, um homem de 78 anos, de Estância, um homem de 80 anos, de Lagarto, uma mulher de 81 anos, de Aracaju, um homem de 86 anos, também de Aracaju, e uma mulher de 92 anos, também da capital sergipana. Foram realizados 279.132 exames e 146.303 foram negativados. Até o momento, 120.184 pacientes foram curados. Estão internados 347 pacientes, sendo 163 em leitos de UTI, 110 na rede pública e 53 na rede privada, e 184 em leitos clínicos, 106 na rede pública e 78 na rede privada. Estão em investigação mais sete óbitos. Ainda aguardam resultado 521 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 8.844.577 casos confirmados, que resultaram em 217.037 mortes. No mundo, são 99.237.000 casos confirmados e 2.130.000 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou e a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos, higienize seus alimentos, evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo.